Olá pessoal, sou Paulo Pereira e sejam todos bem-vindos ao canal Graça, Amor, Comunhão. Assinem-nos a Palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 23. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazeu-lhe a grata diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singileza do coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo quanto nós fizermos, devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Quando percebi isso, percebi que a perspectiva com que nós fazemos as coisas, como filhos de Deus, deve mudar. Olhando para aquela passagem de 1 Coríntios 10, 31, que diz, Portanto, quero comer, quero beber, quero fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. E se nós em tudo quanto fizermos, pensamos primeiro, não, vou dar a fazer para Deus. Quer na igreja, quer na escola, trabalho, quer em casa. Como é que você ficaria se tu, quando fostes lavar louça, pensasses, não, esse prato aqui é de Deus, como é que eu vou limpar esse prato? Imagina, imagina. Jesus diz para ti, por exemplo, para mim, Nelson, leva esse prato, daqui a pouco eu vou comer esse prato. Fica tipo, como é que, não, se iramos assim na glória, já, Jesus me entregou um prato para... Onde é que eu não vou comer esse prato? Comente, comente isso, comente. Como é que reagirias se Jesus te entregasse um prato para lavar, que posteriormente ele irá usar esse prato para comer? Como é que lavarias esse prato? Como é que lavarias esse prato? Essa perspectiva de ver as coisas, essa perspectiva de ver o serviço, a forma como nós fazemos as coisas, mudaria as nossas motivações aí. Nós não fazemos as coisas para agradar os homens, não fazemos as coisas para buscar aplausos, para buscar reconhecimento, mas fazemos as coisas para o Senhor, fazemos as coisas para a glória do Senhor, fazemos as coisas para obedecer aquele que é o nosso Senhor, de facto, aquele que é o nosso pastor, aquele que guia a nossa vida. É, 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 é isso. Saber o que foi, tipo, e aí que eu venho moendo, e moendo na minha mente, quero passar para vocês, para que vocês também possam permitir que essa palavra faça parte de vocês todos os dias, e isso tem sido a minha motivação, quando não tenho motivação de fazer as coisas. Muitas vezes quero fazer, mandam fazer uma coisa aqui de casa, e tipo, já, não tenho vontade, eu penso, já, foi das que te mandam, vai fazer, tipo, se das te mandam agora fazer, você vai fazer bem rápido, então faz, obedece a Deus das paz, tipo, dando a palavra. E, já, é um desafio que nós, como cristãos, temos, e o Espírito nos capacita a fazer isso, fazer as coisas não como para, não como para Deus e não para homens, para agradecer a Deus e não para homens, porque a recompensa vem do Senhor. E, é isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo, sério. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o centro da mensagem, que é, faça tudo como para Deus e não para os homens, tudo. Até as coisas mais simples. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham sido abençoados, e que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a cumeão do Espírito Santo, sejam com todos vós. E, é isso.